Música Superior Tribunal de Justiça decide que saldo do FGTS não pode ser penhorado para o pagamento de honorários advocatícios. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é um benefício garantido ao trabalhador com carteira assinada. O empregador deposita todos os meses 8% do salário de cada funcionário. O dinheiro pode ser acessado em casos específicos de vulnerabilidade do trabalhador. Justamente por isso, a lei que dispõe sobre o FGTS impede que o fundo seja usado para o pagamento de dívidas, como explica a advogada Sávia Coimbra, especialista em direito civil. Quando a gente trata da possibilidade ou não de penhora do FGTS, a gente tem que olhar lá para trás da criação do Instituto do FGTS. O FGTS foi criado para proteger o trabalhador de eventuais fragilidades financeiras, em caso de desemprego, por exemplo, em caso de doença. Então, se a gente possibilita penhorar o FGTS, a gente acaba desvirtuando o próprio Instituto e trazendo ao trabalhador esse prejuízo, essa vulnerabilidade. Um recurso especial envolvendo o FGTS foi julgado pela quarta turma do STJ. Os ministros decidiram que os valores do fundo não podem ser bloqueados para o pagamento de créditos relacionados a honorários advocatícios. O caso julgado teve origem em um cumprimento de sentença requerido por uma advogada que cobrava do ex-cliente o pagamento de cerca de R$ 50 mil referentes a honorários contratuais. Na primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi validada a penhora de 30% do salário do executado e o bloqueio de eventual saldo disponível em conta do FGTS do cliente, até o limite do débito com a advogada. O ex-cliente, então, apresentou um recurso especial ao STJ, pedindo que fosse reconhecida a empenhorabilidade do FGTS com base na lei que dispõe sobre o fundo. O relator do RESP, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou do objetivo do FGTS em oferecer segurança financeira em momentos críticos ao trabalhador. O ministro apontou que permitir a penhora do saldo para o pagamento de dívida de honorários advocatícios, sejam contratuais ou subvenciais, comprometeria a função efetiva do fundo. Ao contextualizar a decisão, Antônio Carlos Ferreira explicou que o entendimento do STJ é de que o FGTS só pode ser alvo de restrição em situações que envolvam prestações alimentares para garantir a subsistência do alimentando e não verbas de natureza alimentar, como é o caso de honorários advocatícios. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, a quarta turma acompanhou de forma unânime o voto do relator e ordenou o retorno dos autos ao tribunal de origem.